Rosira Não, Ramatra Ah sei lá, vai fazer o que quer Ramatra Cheguei, cheguei, acho que eu consigo controlar ela aqui Se eu jogar UE nela ela morre Vamos fazer uma corrida só Pelo impulso Opa, pegou Ramatra Ai trolo Ai po Deus tem dois tanques me atacando Naaaah, ai trolo demais Ah, perdi a ultima Ai trolo Ai po Deus tem dois tanques me atacando Ah, tá boa a partida, velho. Tá boa, tá bom. Eu coloquei o nome de Spank. É com crit. Jefferson. Os dois na Void, mano. É horrível. Meu Deus! Eu tô com o ult. Boa, Tyrone. Nossa, ela tá com um de vida. Não contra mim. Me ajuda, me ajuda, Sliders. Meu caralho. Eu vou voltar aqui atrás. Ah, não precisa. Não precisa lá. Boa. Só falta eco aqui, cadê? Tá voando por algum lugar. Coração? Páxarinho. 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 Vá. Primeiro ponto. Ó. Vá. Vá. O cara não ligou o hacker Cadê? 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 Nossa! Não dava pra pôr escudo Me cura que eu ulto Não, Soldier! Não, Soldier! Ele se matou Tá não, salvamos ele Eu e você com a orb de cura nele Doidão, né? Até agora eu não consegui ultar, ninguém consegue contestar essa fã Vou ajudar o Soldier Fica no robô Fica no robô Pegou baixo Eeeeeee Pegando perto da... de pegar a liderança do povo Deu voltar Ah, voltar vai Boa, foi ótimo Não É só pra pegar Soldier que dá pra jogar, mano É Cara, eu não entendi Não, juro que eu não entendi O cara pegou Soldier e o outro tirou Genji Era Genji e a Echo Era Genji e a Echo Era Genji e a Echo É só os cara aprender a cauterar boneco É, 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 é Consegui leveltar Eu tô com o Bagorb de dano nela Eu tô com o Bagorb de dano nela Eu tô com o Bagorb de dano nela Eu não quero ficar na Morphe Quem vira 15 sem morrer, rapaziada Ah, isso é demais Mano, Wtf foi essa partida, velho Vitória Eles foram, a gente foi Let's go Um Stomp e um Contra Stomp Foda-se Didi Moira Play of the Game De novo, cara Com 3k de cura, velho What the hell Ehehehehehe It's high time Told me